Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, assunto do vídeo agora, retorno da NBA. Já temos data para a NBA começar a ser concluída nesta temporada. Antes da gente começar a pedir para você ver aqui embaixo, deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrever no canal aqui embaixo também, copiar o link desse vídeo e espalhar pelos seus grupos de WhatsApp para todos os seus amigos, a galera que gosta de NBA e poderem saber disso também. Vamos lá, a NBA anunciou que no dia 31 de julho, 31 de setembro, a temporada da NBA será retomada. Teremos um campeão, teremos a definição em quadra de um campeão da NBA. Como vai funcionar isso? A NBA quis enfatizar primeiro que todos os protocolos de segurança serão seguidos, que a prioridade da NBA é a segurança, é a saúde de todo mundo envolvido na temporada da NBA. Então ela vai cumprir tudo, todos os protocolos, vai testar todo mundo, vai usar todos os equipamentos de saúde necessários para a realização da NBA. E onde vai ser isso? Todo mundo vai para um único lugar e a NBA vai morar por 90 dias dentro da Disney, dentro do complexo da Disney em Orlando, na Flórida. Então assim que vai funcionar, tudo vai acontecer dentro da Disney. Os times vão fazer uma única viagem da sua base até Orlando e lá ficarão até a definição do campeonato. Ali eles vão fazer tudo, vão se hospedar dentro do complexo da Disney, vão se alimentar, vão treinar, vão jogar dentro do complexo da Disney. E logicamente vão ser construídas ali, vão ser criadas quadras específicas do melhor padrão, da melhor qualidade para todo mundo poder fazer a definição dos jogos. Então, logicamente, sem torcida, os jogos serão com quadras vazias, não teremos torcedores com acesso a esses jogos. Então já definimos o onde, o como, o quando também, a partir de 31 de julho, projetando para terminar até o começo de outubro com as finais. Então tudo isso funcionou. Agora vamos para a parte complicada. É um pouquinho difícil de entender, mas eu vou tentar explicar. Por quê? Porque a NBA, quando parou, ela faltava ali coisa de 15 jogos para cada time, na média, para terminar a temporada regular. E aí não vai ter tempo para terminar toda a temporada regular. O que a NBA fez? Ela criou um ponto de corte para você poder manter os times vivos na competição. E qual foi esse ponto de corte? O ponto de corte foi estar até seis vitórias atrás do oitavo colocado de cada conferência. Por que o oitavo? Porque normalmente são oito times do oeste e oito times do leste que vão para o playoff, que vão para o mata-mata. Então a NBA pegou o oitavo do oeste, o oitavo do leste e contou seis vitórias para trás. Quem tinha até seis vitórias está vivo no campeonato. Quem tinha mais do que seis vitórias atrás do oitavo, ele está fora do campeonato. Então nessa toada só tinha um time de fato eliminado, que era o Golden State Warriors, que não tinha mais chance de classificação no oeste. Todos os outros ainda tinham chance, ainda que remotas, ainda que matemáticas e tudo. Mas a NBA botou um ponto de corte nessas seis vitórias atrás do oitavo. Então como é que ficou? No leste, só um time cumpria esse requisito. O Washington Wizard, que tem 24 vitórias. E o oitavo, o Orlando Magic, tem 30 vitórias. Então vão para o Orlando os oito do leste, os oito times classificados até agora, mais o Washington Wizard. No oeste, cinco times faziam parte desse critério de até seis vitórias. Então o oitavo é o Memphis Grizzlies, com 32 vitórias. E aí depois você tinha cinco times com até seis vitórias atrás. Esses cinco times são Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns. Então esses seis times, os cinco do oeste mais o Washington Wizard, se juntam aos oito que estariam com a vaga se a competição terminasse agora, se o playoff começasse hoje, e vão para Orlando. Pra quê? Pra jogar o playoff? Não. Antes de jogar o playoff, a NBA vai fazer oito jogos para concluir a temporada regular. Pra que esses oito jogos? É, num primeiro momento você entende que a NBA está dando a chance de alguns times que ainda brigavam por vaga ter a chance de brigar. Então vão dar oito jogos ali. E principalmente para os times pegarem ritmo de jogo, afinal já estão quase 80 dias parados. Então esses oito jogos serão para os times que vão playoff pegar ritmo de jogo, e os times que hoje estariam fora do playoff ainda ter uma chance de brigar pela classificação. É assim que vai funcionar oito jogos, e esses oito jogos vão contar para a definição dos classificados para o playoff. Na prática, não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque os sete primeiros do oeste, do Los Angeles Lakers ao Dallas Mavericks, os sete primeiros do oeste, eles já estão classificados, mesmo que percam os oito jogos. Então no oeste tem uma vaga em jogo, a vaga do Memphis Grizzlies, qualquer um daqueles que eu falei aqui, esses cinco podem brigar pela vaga. No leste, você tem Brooklyn Nets e Orlando Magic com 30 vitórias, e você tem o Washington Wizards com 24 vitórias. Então o Washington pode roubar a vaga de um desses dois. Todos os outros, os seis primeiros, já estão classificados também. Então esse é o ponto, tá? Mas não é isso, não é só essa confusão aí das seis vitórias, do ponto de corte, que pode parecer um pouco injusto, embora a NBA tenha votado isso entre os clubes. E mesmo os clubes que foram eliminados votaram a favor, só teve um clube, são 30 times da NBA. A votação foi 29 a 1. Só o Portland Trailblazers votou contra essa fórmula. Todos os outros aprovaram, inclusive os times que não vão pra Orlando lá jogar, porque mesmo tendo chances remotas, acabaram ficando fora, beleza? Aí tem um ponto diferente do normal, porque normalmente a NBA pega lá, do primeiro ao oitavo do oeste, primeiro ao oitavo do leste, e bota pra jogar no playoff. Agora tem uma diferença. O oitavo, quando nós já tivermos os oito jogos terminados, vão olhar lá o oitavo colocado. Se o oitavo colocado tiver quatro ou menos vitórias a mais que o nono, vão fazer um playoff entre eles. Então é o seguinte, o nono colocado, qualquer que seja ele, terminou com 33 vitórias. O oitavo colocado terminou com 36, eles vão fazer um playoff. Por quê? Porque tá dentro da margem de quatro vitórias. Como é que vai ser esse playoff? O oitavo, serão no máximo dois jogos, dois jogos, sendo que o nono colocado tem que ganhar os dois. O oitavo colocado só precisa ganhar um. Então vamos supor, o Memphis Grizzlies, que tá hoje na oitava posição, ele termina com 36 vitórias, e o San Antonio Spurs termina com 34 vitórias. Perfeito? Só um exemplo, aí tá no limite, tá dentro do limite de quatro vitórias entre o oitavo e o nono, eles vão jogar um playoff. Primeiro jogo, o Memphis ganha, o Memphis é o oitavo, acabou, ele vai pro playoff. Se no primeiro jogo o San Antonio ganha, força um segundo jogo, e aí quem ganhar vai pro playoff. Essa é a definição. A partir daí, é tudo igual. A partir daí não muda nada. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto, dentro da própria conferência. Rolou um boato aí que a NBA ia fazer, dessa vez, entre conferência, ia ranquear de 1 a 16, e botar, inclusive, times de conferência diferentes se enfrentando desde a primeira rodada, mas isso não é verdade. Vai, vai, continua funcionando dentro da própria conferência. Então é, primeiro do oeste, contra o oitavo do oeste, segundo, sétimo, por aí vai, dentro do oeste, sai o campeão do oeste, aí a mesma coisa, dentro do leste, sai o campeão do leste, e eles se enfrentam na decisão da NBA, também mantido séries de sete jogos. Então é isso que vai acontecer na NBA, dessa forma, ficou um pouco confuso, essa questão aí dos oito jogos, do ponto de corte, apesar de, como eu disse, ninguém reclamou, o único time que votou contra tá dentro desses 22 que vão, que ainda tem chance, que é o Portland Trailblazer. Então o pessoal aprovou, o pessoal gostou, mas é um troço meio confuso, ainda tem essa repescagem aí do nono com o oitavo, mas é isso o que vai acontecer. É interessante que, algumas, pra algumas coisas, os oito jogos vão valer. A classificação do playoff vai se dar com a inclusão desses oito jogos que vão ser realizados agora. Mas, por exemplo, prêmios da temporada não vai entrar. Então as premiações de MVP não vão levar em conta os oito jogos lá que vão acontecer em Orlando. Estatísticas, quem foi sextinha da temporada vai prevalecer como era até antes da pausa da pandemia. Se alguém fizer 50 pontos por jogo nesses oito jogos, isso não vai computar pra ele ser sextinha da NBA nesse ano. Até o draft, que é a escolha dos jogadores universitários, os times que ficam fora do playoff têm a chance de escolher os melhores jogadores, escolher primeiro. Essa lista vai ser feita pela classificação antes da pandemia, não vai funcionar. Mas os que forem para o playoff, a ordem da escolha no draft vai prevalecer a ordem do playoff, que levou em conta os oito jogos adicionais. Então é uma situação confusa, é uma situação que você vai dizer, puta, tem algumas incoerências. Tem, mas dentro do cenário da pandemia, dentro do cenário que o coronavírus modificou a sociedade como um todo e o esporte mundial, é isso que vai acontecer. Acho que tá bom, acho que dentro do possível foi bom, porque o que a gente queria é ver essa temporada que era tão bacana e tão promissora nos playoffs ser concretizada. Vamos ver como é que os times sentem, ritmo de jogo e tudo. Isso a gente analisa em outro vídeo. Quero te ouvir, o que você achou? Entendeu? Entendeu? Se não entendeu, manda mensagem aqui nos comentários que eu tento te explicar. E aí, gostou, não gostou? Quem você acha que vai ser campeão? A paralisação vai mudar, vai mudar muito o cenário de forças? Fala aqui nos comentários, o ritual você já sabe. Aqui em cima, sininho das notificações, ser avisado quando tivermos outros vídeos. Aqui embaixo, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, deixe dois vídeos pra você assistir na tela. Assistindo mais um, você ajuda o canal do VCR a crescer. E também dando aquela moral, copiando esse link, espalhando os seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado, valeu, tchau.